Boa tarde a todos, quero começar por agradecer ao professor Eduardo Franck, ao professor João Quintana, as simpáticas palavras, são efetivamente importantes porque efetivamente a Universidade Aberta tem acima de tudo uma responsabilidade em trazer em discussões de forma aberta as realidades que estão intrinsecamente ligadas a tudo o que diga respeito à rede, porque a Universidade desenvolve-se essencialmente sobre a rede e, portanto, tudo o que possa acontecer neste contexto tem, obviamente, um interesse e uma importância que tem que ser efetivamente discutida. E, portanto, pensámos em juntar aqui alguns dos temas que, depois destas conversas que o professor João Quintana teve a gentileza de recordar, efetivamente começámos a ponderar qual é que poderá ser o impacto de trazer para este mundo em que vivemos o poder da computação quântica associado ao poder da inteligência artificial sobre esse mesmo poder computacional, cujas consequências não conseguimos antever, mas podemos começar a discuti-las, tentando até antecipar e prever o que é que se pode esperar desse mundo novo. Que é isso que esperamos trazer-vos hoje aqui nesta sessão, que se quer o mais participada possível. E, portanto, deixem-me começar por agradecer. Obrigado. Deixem-me começar por agradecer aos presentes, terem vindo hoje aqui, tira paciência de ouvir-nos a falar sobre as ligações desta interconexão total, que será possibilitada pela convergência tecnológica, enfim, quase à semelhança daquilo que hoje se fala de transição e transformação digital, que vai originar uma transformação, que já não será digital, que já será uma transformação quântica e que vai ter um poder de amplificar todos os fenómenos que dizem respeito a algumas áreas, nomeadamente a da inteligência artificial. Se nós pensarmos que, na verdade, já vivemos num mundo quântico, na verdade, a computação quântica não é mais do que a capacidade que passamos a ter de ter um maior controle sobre as partículas mais elementares da composição da própria natureza. E, por outro lado, também temos que pensar que quando eu consigo pôr a este nível a inteligência artificial a ser processada e a processar, eu posso correr ou incorrer numa situação em que eu deixo de ter a inteligência enquanto um apanagem o máximo superior do ser humano para deixar que essa inteligência saia da mente humana para esse nível de abstração computacional proporcionado por estes novos ambientes, criando aquilo que nós acabámos por denominar nas nossas conversas da pan-inteligência. Portanto, quando uma inteligência artificial, executando-se numa máquina quântica, tiver a capacidade de encontrar outras inteligências artificiais que se executam noutras máquinas quânticas, com outras aprendizagens, com outras informações, e vamos chamar-lhe com outras vivências, portanto importa discutir o que é que vai acontecer a partir desse momento. Portanto, essas pan-inteligências vão-se constituir, portanto vai-se formar uma rede, quase que ao género dos que se lembrarem do... Enfim, um famoso filme falava numa rede global, que era a Skynet, que acabou por chegar à conclusão que o helo mais fraco à face da Terra era o ser humano e, portanto, o que decidiu fazer foi uma guerra para eliminar radicalmente o ser humano da face da Terra. Portanto, isto seria talvez a posição mais radical, mais extrema. Obviamente que uma inteligência não se prevê que venha a chegar a esse tipo de conclusão, tal como nós nunca concluímos que efetivamente o melhor era efetivamente eliminar a face da Terra toda à natureza e deixar apenas os espaços concebidos pelo homem para o homem. E, portanto, esperamos que essa pan-inteligência que se forme efetivamente venha a ter outras considerações. Mas tudo isto é possível porque a mecânica quântica, mais básica, traz algumas características para a computação. Eu não me vou aqui alongar muito sobre elas, mas traz-nos fenómenos como sejam a sobreposição, como sejam o entrelaçamento ou como sejam ainda as gates quânticas. Na verdade, nós já não estamos a falar num futuro próximo, nós já estamos a falar num passado, porque no passado dia 5 de dezembro, para os que estão menos atentos, a IBM apresentou o seu primeiro processador comercial quântico capaz de processar 1.121 qubits, o que significa uma equivalência para os processadores atuais com os quais nós equipamos os chamados servidores x86 do nosso mundo atual. Portanto, o que estamos a dizer é, na verdade, hoje, que já é dia 11 de dezembro, já estamos a falar de coisas que aconteceram no passado. No dia 5 de dezembro tivemos o primeiro processador quântico comercial, tanto disponível para um fabricante. Aliás, a representação é a que está ali no topo direito do meu slide, é exatamente esse computador quântico. Claro que ainda existem alguns problemas que têm que ser resolvidos, como existe em qualquer tecnologia que é nova, nomeadamente o efeito da coerência, mas estamos prestes a resolver todos esses problemas. E, portanto, quando todos esses problemas que se espera venham a ser resolvidos com a ajuda do próprio processador quântico, já agora, teremos então as primeiras ofertas realmente comerciais disponíveis, portanto, teremos a capacidade de dar, portanto, à sociedade o poder computacional quântico necessário para que qualquer organização possa usufruir desse mesmo poder. E, portanto, estamos a falar de um horizonte que se estima que estará na ordem dos dois anos. Portanto, mais uma vez, não estamos aqui num fator de ficção científica, numa geração que já não será a nossa. Nós estamos a falar isso exatamente do topo de uma onda na qual nós estamos, qual surfista montados na prancha, e já haver a curva descendente da mesma. Portanto, é aqui que estamos e é por isso que importa fazer estes simposos e começar a discutir estas questões. A pan-inteligência, na verdade, também não é nada novo, o conceito em si, naturalmente que existe, não é? E ele traz subjacente a si a ideia, não é? Que todas as entidades, desde as partículas subatómicas até às galáxias, possuem alguma forma de inteligência. E que essa forma de inteligência tem capacidade de se interligar com outras formas inteligentes similares. E, portanto, esse é o princípio básico que nos conduziu a essa reflexão da possibilidade de termos máquinas que correm inteligência artificial, executam inteligência artificial e que encontram as outras máquinas que correm exatamente outras formas de inteligência artificial. E, portanto, a capacidade delas se interconectarem. Se nós quisermos, na verdade, o que estamos a dizer é que estamos apenas a constatar para este novo mundo computacional aquilo que a natureza hoje já faz. A natureza é pan-inteligente por definição. E, portanto, o que é que nós temos observado é que, enfim, os algoritmos e os métodos e as máquinas e tudo o que nós produzimos com base naquilo que observamos da natureza é o que tem tido mais sucesso. Aliás, se olharmos um pouco para os algoritmos de aprendizagem máquina, o que nós vemos é que eles tentam, de alguma forma, replicar a forma como as redes neuronais funcionam a nível do cérebro humano. E, portanto, tentam replicar comportamentos das células mais básicas dessas redes que nós encontramos nos tecidos que compõem, portanto, os nossos cérebros. Obviamente que depois abre-se todo um campo de discussão. Portanto, não nos esgotamos apenas, enfim, nas discussões do que é que pode ou não pode acontecer com a inteligência artificial cruzada com o poder da computação quântica. Naturalmente, temos todas as questões éticas que estão aqui envolvidas. Isso leva-nos também aos temas mais recentes da discussão, enfim, que está, diria eu, a ficar bastante acalorada relativamente às previsíveis diretivas comunitárias sobre as limitações e a utilização da inteligência artificial, que terão de ser naturalmente enquadradas neste contexto, sem que isso mate o próprio desenvolvimento deste novo mundo e deste novo poder, que nós ainda não o temos e, portanto, seria bastante triste, limitarem-nos legalmente, impedir-nos de ter aqui uma evolução tecnológica, porque ela pode efetivamente ser, efetivamente, importante. Por fim, o que nós vos convidamos é a abraçarem este conceito da pãe inteligência e, por isso, convidámos estas pessoas ilustres que considerámos serem as mais importantes e adequadas atualmente para virem aqui hoje discutir este tema e, portanto, quero desde já agradecer a todos os que estão aqui presentes e também aos que estão remotos, nomeadamente ao professor Pradeep Kumar Singh, da Central University of Jamu, na Índia. Professor Pradeep Singh, I'm very sorry for speaking in Portuguese so far, but, well, I hope that someone could help me in making, well, some synthesis of the conversation so you can somehow follow the discussion here. So, thank you very much for being here today with us. Your presence, it makes this symposium a very honorable symposium. Without you, it would be a very poor symposium. So, thank you very much. Depois teremos o Dr. Paulo Castro, do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, que nos vai falar sobre pan-linguagem, computação quântica e leis da natureza, e, portanto, o meu muito obrigado pela disponibilidade. Depois teremos a professora Teresa Oliveira, da Universidade Aberta, do Departamento de Ciências e Tecnologia, minha colega de departamento, e que nos vem falar sobre o papel interdisciplinar da estatística e da sua importância no futuro quântico. Depois teremos o professor Vítor Santos, o nome incontornável de inteligência artificial na Academia Portuguesa, professor da nova IMS e investigador do MAGIC, e que nos vem trazer o tema da superinteligência, que liga de forma absolutamente direta com estas questões mais amplas da pan-inteligência também. Por fim, teremos o professor Arnaldo Santos, também da Universidade Aberta e que está também remoto. Professor Arnaldo, espero que já esteja ligado e que me esteja a ouvir. Portanto, quero agradecer também a sua disponibilidade em estar hoje aqui presente e vem-nos falar nos desafios e oportunidades trazidos pela inteligência artificial. Sem mais delongas, eu vou desde já passar aqui o palco ao doutor Paulo Castro, e que você vai trazer o aluno. E aí o aluno. E aí o aluno. o aluno. E aí o aluno. o aluno. E aí